Os juros brasileiros são absurdos. Nós tínhamos há dois anos a taxa básica chamada SELIC, que é a taxa que os bancos pagam, era em torno de 14, se não me engano, 14,25. Hoje é 6,5, ou seja, caiu bastante. Ainda é alta, porque a inflação de 3, com 6,5 de SELIC, dá uns juros reais acima da inflação de mais de 3%, no momento que o mundo, em taxas básicas de juros, está perto de zero. Mas, reduziu bastante. Mas e o spread bancário? Spread é aquela diferença entre aquilo que o banco paga e quando ele empresta, quanto ele cobra. Os spreads bancários são absurdos. Então, por exemplo, um cheque especial, um cartão de crédito, hoje a taxa é 330%. Imagine só, 3% de inflação, 330% de taxa de cartão de crédito, de cheque especial.